Hoje nós vamos conversar com o Eduardo Rara, ele é engenheiro agrônomo, é o coordenador da 18ª edição do Seminário do Leite, que vai acontecer amanhã em Rio Verde. E o Eduardo já está aqui conosco. Eduardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui participando do programa. Prazer é todo nosso, 18ª edição do Seminário do Leite. Nós estamos vivenciando um momento aí que se fala muito na crise do leite. Ainda tem jeito de estimular o produtor a produzir leite? Eu acho que essa pergunta é bem oportuna, né? Porque a gente tem visto, nos temos pra cá, principalmente um período de seca agora, muitos relatos de produtores falando de queda de 20, 30 centavos no listo de leite pago agora no mês passado. Em contrapartida também, acho que no final do mês passado, a ministra, Tereza Cristina, anunciou também exportações pra China, né? E a gente acompanhando as informações até pelo CPEA mesmo de São Paulo, do Boletim do Leite, falar que essa seria uma grande esperança, um grande alento pra esse final de ano aí, uma expectativa muito boa pro produtor, né? E falam até que seria a cereja do bolo, digamos assim, num momento como esse. E também é importante que nesse mês o pessoal do CPEA lá de Piracicaba, fala também que a gente está preparado, né? Porque não basta... De repente eu abro o mercado e eu tenho condição de produzir. É, justamente incapacitado, com qualificação, com qualidade, né? Porque não basta abrir, como você bem colocou, não basta abrir a questão da exportação e eu como produtor não estar qualificado e preparado pra isso. E nesses cursos, nesses seminários, nesses encontros, são as oportunidades pra eu aprender, pra eu identificar e buscar me qualificar pra hora que o mercado disser, me traga que eu compro e eu tô pronta? Com certeza. A qualificação, eu sempre falo isso, né? Acho que a gente fala muito em máquinas, é um insumo importante, fertilizante defensivo. Mas o conhecimento é um insumo fundamental pro produtor, seja ele de corte, de leite. Porque sem o conhecimento, sem essa fundamentação técnica do que ele vai fazer, é difícil atuar na propriedade. Então, acho que o conhecimento é um insumo extremamente importante e o produtor deve aproveitar durante um momento como esse pra se qualificar. E quando a gente fala desse conhecimento, Eduardo, a gente pode estar falando ali também naquele conhecimento, não só o técnico dentro da porteira, mas aquele de mercado, de ambiente, um conhecimento mais amplo. Com certeza. A gente tem um dos palestrantes, inclusive nosso, que vai ter após o almoço, é o Sérgio Soriano. Ele é um médico veterinário e gerente da Fazenda Colorado, em Arara, São Paulo. Eles são os dez maiores. Um dez maior, eu acho que é o maior produtor de leite do Brasil. São setenta mil litros de leite por dia, com duas mil vacas ordenhadas. Então, quer dizer, tem um índice de produtividade importante. Sim, ele produz leite A para vender em São Paulo. Então, essa questão que a gente está levando ao produtor, primeiro que é o relacionamento de produtor com produtor. Quem faz a gestão, fala com o produtor, que dá na ponta que faz a gestão. E também todo o conhecimento, como você falou, não basta apenas produzir o leite lá, fazer silage, alimentar e tal. É preciso saber da questão de gestão de recursos humanos, que é uma... É um gargalo. É, é um gestão de recursos humanos, gestão de custos, a parte de comercialização, tudo isso é fundamental, como você bem colocou. E a partir do momento que o produtor, porque às vezes ele tem ali uma silagem, mas a armazenagem dessa silagem, a qualidade dela, porque não basta eu encher a barriga de arroz, eu preciso que tenha proteína, eu preciso que tenha as verduras, as frutas, assim também é a silagem para esse animal. Principalmente agora, né, Fabiola, que nós estamos no período seco e tradicionalmente, acho que 90% dos produtores nossos hoje em dia fazem silagem de milho, seja para tratar de galho de corte ou galho de leite. Então é fundamental, como você disse, você disse muito bem, não é pegar o milho, picar e colocar embaixo da lona. Tem toda uma tecnologia, tem todo um monte de conceitos que devem ser respeitados ao longo da produção de silagem. Desde a lavoura até o milho fechado no silo, até o fornecimento do animal. Então é bem diferente. Então nós estamos tentando levar essa informação para o produtor hoje. E aí vem aquela questão também do zelo em função de uma contaminação que de repente eu posso dizimar meu rebanho? Com certeza. Às vezes você faz todo o trabalho certinho, né? A gente faz tudo certinho, colhe o milho num ponto certo, o material certo, produziu bastante, enlonou, tudo bonitinho. E na hora de abrir, você abre errado, fornece errado, fornece tamanho, quantidade excessiva ou então a menos. Então é fundamental. É um recurso que tem que saber muito, saber muito, assim como todos na fazenda, né? Mas é um recurso que tem que ser muito bem administrado e conhecido pelo produtor. A agricultura, a gente sabe que ela já vem num processo de profissionalização há algum tempo. E a gente sentia que a pecuária deixava ir rolando do jeito, isso tanto no corte quanto no leite. Era com um pasto sem uma correção, aquela coisa meio extrativista. Nós podemos dizer que o pecuarista hoje, ele já está virando aquele empresário? Ah, tá. A necessidade faz o salvo pular, né? Porque a questão hoje em dia, você vê o mercado mais exigente, né? Se fala tanto em espessura de gordura, um monte de requisitos. Tem um monte de cítulos ali. É, sim. A própria exportação mesmo vai obrigar o produtor a se adequar a isso. Então, e uma das formas também é essa tecnologia, né? A gente sabe que hoje em dia tem muitos aplicativos, a questão de software hoje em dia, navegação nas nuvens, isso aí não tem como ficar fora. E com certeza, mais cedo ou mais tarde, já está chegando para o nosso pecuarista também. E ele vai ter que se adequar. Eduardo, um detalhe que sempre pega o produtor é quando eu pergunto para ele, quanto custa seu litro de leite? Isso eu acho que é uma pergunta que você pode fazer de norte a sul, né? Pouquíssimos. Eu acho que pouquíssimos produtores têm isso. Mas eu tenho que levar uma, nem que pode ser a planilha feita à mão, mas eu tenho que levantar meus custos. Pode ser feito no papel de pão, como se diz, mas é extremamente importante isso aí, né? No momento que nem você falou de crise, se você não souber quanto custa o seu preço, o custo de produção seu, fica até difícil você argumentar, né? Onde eu vou, por exemplo, eu sei que meu custo está um pouco mais alto, mas aonde é que eu vou tirar, né? Será que eu tenho que, então, o que eu vou otimizar para reduzir esse custo? Essa que é a pergunta ideal. Senhores, tem um caso que constantemente eu menciono aqui, que a gente acompanhou, e olha que isso já faz alguns anos. Esses dias eu a encontrei, falei para ela que eu quero voltar lá, a dona Lourdes Hunt, ela é no assentamento Rio Paraíso, Joaquim já está aí, e já tem alguns anos ainda, que falava pouco nessa questão de gestão, de cuidados e tudo. A dona Lourdes, ela tem lá na propriedade, anotado no caderno, quanto ela gastou de adubo para produzir o milho, que ela gastou tantas toneladas de adubo, produziu tantas toneladas que virou silagem. A vaca pariu com tal doidade, a bezerra daquela vaca teve seio em tal momento e tudo. Então, assim, a dona Lourdes, ela tem um controle tão minucioso. As duas filhas, e trabalha ela e o marido. As duas filhas se formaram e os trabalhos desenvolvidos na universidade foram feitos dentro da propriedade. Então, para trazer um pouco desse estudo. São coisas assim, então quer dizer, ela passou a ter uma melhoria com uma atividade que a filha, obrigatoriamente, ia ter que fazer. São dois pontos importantes que você colocou, bem colocado, inclusive. Primeiro, a diferença entre a planilha de papel de pão e o computador, ou então o tablet, é sofisticação. Não adianta nada você ter um... O melhor software se eu não alimentar. O melhor software se você alimentar errado, aí é pior. E também não adianta, também, acho que facilita muito hoje em dia, um computador em casa, uma coisa para você lançar na planilha sem agilidade. Então, são mundos, mas desde que você venha coletando a informação. Isso é o que você falou por aí mesmo. E até saber, né? Acho que o mais legal disso aí é você saber, por exemplo, poxa, esse ano minha silagem custou a 120 toneladas. Ano que vem, ela vai custar quanto? E eu tenho o meu parâmetro, poxa, está ficando mais caro, é mais barato. E dentro disso aí, o que está ficando mais caro? A semente, o fertilizante, o que é? Ela fez até a troca das bezerras ali, das vacas, de acordo com o ciclo, com o preguês, que ali é anotando tudo. O período de lactação e a produtividade nessa lactação. É, por aí mesmo. Quem não tem número, não controla, né? Quem não conhece nada, não controla, né? A gestão passa por aí. E daí não é falar assim, que a dona Lourdes, ah, então é uma pessoa que teve grandes estruturas. Não, numa propriedade pequena, dentro de um assentamento, mas aí a gente pode chamar de grande produtora, né? Sim, a questão de grande produtora está na capacidade de gestão, eu acho, acredito. Está muito na capacidade de gestão. Tem pequenos produtores que têm uma gestão muito boa. Tem produtores, por outro lado, às vezes, que são maiores, mas não têm nenhum controle. Então, eu acho que a capacitação faz diferença, sim. Então, nós estamos conversando com o Eduardo Rara, que é engenheiro agrônomo e também o coordenador da 18ª edição do Seminário do Leite, que vai acontecer amanhã. Quem é que pode participar deste seminário? Todo produtor de leite, se não cooperado ou não, estudantes da área de zootecnia, agronomia, veterinária, todo mundo que estiver participando da cadeia do leite. Não tem custo nenhum. Basta comparecer amanhã às 8h30, lá no Instituto Tecnológico Amigo, onde é realizada a Tecno Show, ali no Anel Viário, em Rio Verde, às 8h30 e participar. O evento se prolonga por todo o dia? Não, ele começa, tem previsão para abertura às 8h30, né? Vão ter três palestras de manhã. Aí vai ter um almoço também, que não tem custo nenhum. O almoço vai ser servido lá mesmo? Vai lá mesmo, isso. Então, quer dizer, é uma tranquilidade, um conforto para participar mesmo. Isso, aí vão ter uma palestra depois do almoço e encerra por volta das 15h. Porque a gente sabe que o produtor de leite também tem a tarefa dele, né? Ele já ordenou cedo e tem que voltar para ordenhar no fim do dia. Justamente. Então, e os temas que vão ser abordados, Eduardo? Ah, bem legal. Nós vamos ter, de manhã, como eu falei para você, vamos ter uma primeira palestra sobre recria de bezerras, né? Que vai dar desmama ao parto. Essa palestra, inclusive, a palestrante é a mesma que veio no passado, porém um tema diferente. É a Sandra Gesteira, ela é médica veterinária da UFMG, né? De Minas Gerais. É uma das assumidades na parte de recria de animais hoje em dia. Então, ela vai falar da bezerra desmamada até levar ela para parir. E é interessante que é uma fase, né? Que as pessoas, às vezes, negligenciam um pouco. Eles se preocupam muito com a vaca, né? Que está parindo, com a bezerrinha que nasceu. Mas depois que ela desmamou até o parto, é um período que ela tem que ser tratada adequadamente. Então, ela vai falar o passo a passo disso aí. Senhores, isso é tão importante que eu falo assim, que a gente tem o privilégio de estar com os especialistas, que ali você pode neutralizar o potencial de produção leiteira de uma futura vaca. Justamente. Não é isso? É isso aí. É por aí, né? É por aí. E a gente vai poder aprender um pouco ali de como ter esse zelo, de não deixar faltar nada e nem sobrar nada para não estragar. Com certeza. Quanto mais tarde esse animal parir, maior o custo de produção. Então, aí, adianta nada o preço cair se você aumentar, se você não é eficiente na fazenda, né? Outro tema que vamos falar também que está muito em voga é a questão de bem-estar e conforto da produção leiteira, né? Com a Aela Fernandes, que é médica veterinária. A gente sabe hoje em dia que não só a região sudoeste, mas o Brasil inteiro, tem surgido muitos sistemas de produção, tipo composto de barne, tipo fristol, que exigem uma ventilação adequada, uma nebulização adequada, um conforto melhor ao animal. E é um tema que nós vamos abordar também. Nesse conforto aí entra até a questão sanitária, né? Também, sim, sim. A higienização. Tudo, tudo. Porque da mesma forma que eu posso ter uma produção maior, eu também, o risco de uma contaminação e de uma doença que se espalhe com mais rapidez também é maior, né? Sim, ainda mais em um ambiente que é confinado, né? Que os animais ficam mais próximos, né? Que não é que nem a páscoa que o animal fica solto, né? Enquanto mais confinado, maior o risco, né? Que nem a gente, né? Dentro do mesmo ambiente, a contaminação de um passa para o outro rapidamente, né? A boa ventilação, a circulação de ar, esse conforto é extremamente importante, né? Então, até em função das instalações que eu falei para você que estão sendo surgidas agora na região, a gente vai falar um pouco desse conforto. E também, antes do almoço, vai ter uma palestra sobre excelência na produção de silagem de milho, com o professor Tiago Bernardes, que ele é professor adjunto da UFLA, né? Teve aqui na região já dando algumas palestras sobre silagem, é uma pessoa também fantástica. Como você falou no começo, né? A silagem, a gente está usando agora bastante nessa época do ano, tanto para gado de corte como gado de leite e saber utilizar esse insumo da melhor maneira possível é fundamental. E a, especialmente na produção leiteira, essa alimentação a coxo tem alguns produtores que já adotam o ano inteiro, né? Justamente, o ano inteiro. Tem gente que faz pasto nas águas e silagem na seca, mas como você bem disse, tem gente que é o ano inteiro, seca e verde e silagem. Que é para ele manter um nível de produção. Justamente, justamente. Então, a quantidade a ser feita, será que a produção na safra e na safrinha, elas variam muito em termos de qualidade, produtividade. Isso é bem, vai ser abordado e ser discutido com os produtores, né? Aí, teremos o almoço e, finalmente, o que eu falei para você, a palestra sobre gestão na propriedade leiteira com o Sérgio Soriano, ele que é médico veterinário e gestor de pecuária da Fazenda Colorado, em Araras. Bom, para quem é gestor de uma propriedade que tem uma produção diária de 70 mil litros, certamente ele tem uma noção, um know-how muito bacana para compartilhar. Justamente, você falou a palavra, compartilhar. Essa que é a grande sacada do negócio, compartilhar a experiência, né? Compartilhar a experiência de gestão, compartilhar a gestão de equipe, de custos, de alimentação, tudo isso é importante, né? E você tinha falado ainda do relacionamento do produtor, a conversa, ali na hora do break, na hora do almoço, com o vizinho, de outra região, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Além de tudo o que você falou, é o networking, né? Esse networking, hoje em dia, no mundo do leite, é importante. E uma coisa interessante, até fazendo um paralelo com a Tecno Show, né? Antigamente, você sabe melhor que eu, que as pessoas, às vezes, tinham que sair aqui... Ah, não, viu, gente? Não pode dizer, desculpa. Mas saíam daqui da região sudoeste para ir para Ribeirão, Viagra e Show. Hoje em dia, a gente tem a Tecno Show, nossa, que é tão... Traz de todas as regiões para nós, né? Da mesma forma, existem eventos fora do estado de Goiás, em outros estados, com esses profissionais. E nós estamos trazendo o quê? O que tem de melhor hoje para a região nossa. Então, o produtor não precisa ir a Uberlândia, ir a São Paulo, Ribeirão. Ele vai ter em Rio Verde, aqui na região nossa, para profissionais, como eu falei para vocês. Extremamente gabaritados, conhecimento fantástico a passar. E, olha, hoje a gente sabe que a mobilidade, ela está prática também. Então, você, em qualquer parte do Brasil, que quiser conhecer de um pouco mais da atividade leiteira, e se tiver disponibilidade para vir amanhã, está aberto, né? Com certeza. Está à vontade. Bem lembrado, está aberto. Hoje em dia, está muito fácil, né, essa comunicação. E importante, né? Muito fácil e importante o acesso à informação bem de qualidade. Obrigado.